Salve Exu, Exu, Amonjuba, Amonjuba Exu Calungaê, 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 Calungaê Na minha quimbanda Exu Gererê Calungaê, Calungaê, Na minha quimbanda Exu Gererê Calungaê, Calungaê, Na minha quimbanda Exu Gererê Ô seu ganga negra, eu vi lá no meu portão Ô seu ganga negra, eu vi lá no meu portão Ele tem pacto com o diabo, mas ele tem pacto com o cão Mas ele tem pacto com o diabo, mas ele tem pacto com o cão Calungaê, calungaê, na minha quimbanda eixo gererê Calungaê, calungaê, na minha quimbanda eixo gererê Salve eixo capa preta, salve senhor bucifim Salve, salve eixo mirongueiro Salve o meu capa preta, salve eixo das trevas Salve Houve uma festa no inferno, seu Lucifer convidou todos os capetas Houve uma festa no inferno, seu Lucifer convidou todos os capetas Seu capa preta pareceu de terno, seu capa preta de gravata e borboleta Mas houve uma festa no inferno, seu Lucifer convidou todos os capetas Seu capa preta pareceu de terno, seu capa preta de gravata e borboleta Calungaê, calungaê, na minha quimbanda eixo gererê Calungaê, calungaê, na minha quimbanda eixo gererê Calungaê, calungaê, na minha quimbanda eixo gererê Salve eixo gererê, salve eixo capa preta, salve todos eixo Eixo é ganga, é ganga eixo, eixo é de ganga Calungaê, 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 cal